Eita menino, chama as vaqueirinhas pra dançar, ô coisa boa, a pegada é segura, chama, ai! Eu não tenho dinheiro num bolso pra gastar, eu só tenho três de cinquenta e um vape pra fumar, e o porteiro não deixou nós entrar, o culi cheio de bebida e as vaqueiras pra dançar, então! Danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer, danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer, Eu não tenho dinheiro num bolso pra gastar, eu só tenho três de cinquenta e um vape pra fumar, e o porteiro não deixou nós entrar, o culi cheio de bebida e as vaqueiras pra dançar, então! Danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer, danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer, E pra cantar comigo eu chamo eles, os vaqueiros, Bertrônio e Bracildo, é uma honra menina Miguel e Getona, que swing é esse meu irmão Eu não tenho dinheiro no bolso pra gastar, eu só tenho três e cinquenta e um veículo pra arrumar E o porteiro não deixou nós entrar, o culi cheio de bebida e as vaqueiras pra dançar Então danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer Eu não tenho dinheiro no bolso pra gastar, eu só tenho três e cinquenta e um veículo pra arrumar E o porteiro não deixou nós entrar, o culi cheio de bebida e as vaqueiras pra dançar Então danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer Danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer Bem gostosinho, bem safadinho, bem coladinho, ei, tá bom demais Bem gostosinho, ai, bem safadinho, ui, bem coladinho, ei, tá coisa boa demais Danço na porteira, vem, danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer Danço na porteira, vai, danço na porteira até o dia amanhecer Mais uma receita para o seu São João Hoje vamos aprender a fazer deliciosos pastéis de chá Deixe dourar levemente Adicione agora 200 gramas de chá Deixe dourar que cozida e desfiada Depois, coentro picado E 50 gramas de cream cheese Misture bem até unir os ingredientes Com o recheio frio, comece a montar os pastéis Coloque um pouco de recheio na parte superior do quadradinho de massa Sobreponha outro quadradinho Corte no formato de bandeirinha E feche com a ajuda de um garfo Frite em 500 ml de óleo quente até dourar Aí você seca em papel toalha E serve com muito ketchup tambaú Um petisco muito gostoso e rápido de fazer Ah, esse é um petisco muito gostoso e rápido de fazer Vai ser sucesso aí na sua mesa junina Se você gostou da receita, já sabe, né? Deixe o like e compartilhe esse vídeo Até breve! Isso é o Climo do Pinzeiro Fábio que conseguiu Ai, que vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Dançar becoladinho Ficar no escuro Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Eita, que vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Ficar no escuro Ficar bem coladinho Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciando Que logo mais a noite vai ter um forró Não chegar mais cedo e vou na portaria Comprar o meu ingresso vou me divertir A galera tá chegando e tá lotando tudo Forró aqui é bom e eu não vou sair daqui Eita, que vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Ficar bem coladinho Dançar no escuro Ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Eita, vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Dançar bem coladinho Ficar no escuro Dançar bem suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Eita, que vontade de dançar um fozinho Eu já tô louco pra sair de casa Dançar a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciando E logo mais a noite vai ter um forró E logo mais a noite vai ter um forró Eu vou chegar mais cedo e vou na portaria Comprar o meu ingresso vou me divertir A galera tá chegando e tá lotando tudo Forró aqui é bom e eu não vou sair daqui Eita, que vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Dançar bem coladinho Ficar no escuro Ficar no escuro Dançar no suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Eita, vontade de dançar um fozinho Dançar agarradinho Ficar no escuro Ficar no escuro Ficar no suadinho Tô com vontade de dançar um fozinho Morina que dança, essa morina é pra dançar Morina que dança, essa morina é do Pará Morina que dança, essa morina é pra dançar Morina que dança, essa morina é do Pará Me ensina que vou dançar, me ensina como é que é Carimbó, carimbó, é na ponta do pé Me ensina que vou dançar, me ensina como é que é Carimbó, carimbó, é na ponta do pé